Eu tenho um grupo de amigos onde tem várias profissões. Existem alguns médicos, existem alguns advogados, existem engenheiros, existe administrador de empresas, existe servidor público, e essas pessoas são muito inteligentes. E, basicamente, cada uma é uma grande especialista na sua área de trabalho. E é muito legal ver elas conversando. Quase sempre a pessoa que tem a última palavra é a mais qualificada. Os médicos se dão muito bem em quase todos os assuntos, porque quando eles falam, todo mundo respeita. Porque a gente sabe que, para você ser médico, você tem que ser uma pessoa muito inteligente, você tem que ser uma pessoa que estudou muito, você tem que ser uma pessoa bem informada. Então, às vezes, esse médico está falando alguma coisa relacionada a finanças ou a direito. E é engraçado, porque, de vez em quando, a opinião do médico tem um peso maior do que a opinião do advogado. O médico, só por ser médico, não sabe finanças. Não sabe ser babá de uma criança, não sabe ser organizador de uma casa. Ele sabe coisas de medicina, ele sabe coisas de saúde, mas não necessariamente por ele ser médico, que ele vai saber mais coisas que um professor de educação física ou uma nutricionista vai saber, porque cada um é um especialista na sua área. Então, não espere que você vai dizer que você é médico e você vai ter autoridade para falar um monte de coisa. Não espere que as pessoas vão te respeitar só por causa do título que você tem. A grande sacada das mídias sociais é que essa barreira caiu por terra. Ninguém está ligando se você é engenheiro, se você é médico, se você é advogado, se você é psicólogo, o que você é. As pessoas querem saber se elas se conectam com você. E elas querem saber também se elas concordam com aquilo que você está dizendo. Quando a gente pergunta qual é a sua profissão, qual é a sua idade, quase sempre elas estão tentando identificar qual é o nível de respeito e atenção que eu vou te dar. Risos